Olá mundo, eu sou a Managamini, bora de vlog de rotina aqui no meu intercâmbio em San Diego? Gente, estamos aqui no estacionamento na frente da escola, a escola está ali atrás, o pessoal está ali atrás E a gente parou agora para o lanchinho, eu sempre trago meus snacks de sempre Um é um salgado aqui da CVS que eu amo e aqui são cookies Então a gente está aqui no intervalo, de boa, é um estacionamento aqui na frente Então a gente está aqui, a gente fica conversando, às vezes eu fico lá dentro, às vezes eu fico aqui fora, aí depende Então está um dia muito lindo e tenho várias programações hoje com as meninas, com os meus roommates E enfim, está muito legal aqui A gente teve aula, agora o intervalo, o intervalo deve acabar daqui uns 10 minutos E aí a gente vai ter mais uma parte da aula e aí depois a gente vai para casa Gente, viemos buscar nosso almoço hoje, porque eu estou com preguiça de cozinhar Então eu vou comprar uma empanada e vou comer em casa com salada e outras coisas E vou comprar nesse lugar, vou pedir para levar e comer em casa, que aí de tarde a gente vai sair Chegamos na praia agora, eu e as minhas amigas, roommates Claro, a gente passou primeiro numa lojinha para comprar uns negocinhos Comprei cartão postal, comprei... Ah, esqueci de comprar a imã de geladeira Tá, eu vou comprar a imã de geladeira Enfim, e como vocês podem ver, eu estou de moletom porque está um friozaço E a gente foi lá comprar as coisas, andamos um pouquinho por aqui E eu estou correndo agora porque a gente vai pegar o carrinho Ai, para poder ir para casa, fazer janta juntas e depois ir para jacuzzi de noite Enfim, o pessoal vai para uma festa hoje, então a gente vai encontrar coisas Já chegamos aqui em casa, eu saí correndo porque na hora que eu fui gravar o vídeo Chegou o carrinho lá, o circuit, e aí eu tive que sair correndo, né, para poder pegar o carrinho Enfim, a gente foi na praia, a gente comprou algumas coisas E eu quero mostrar aqui meu adesivo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Tá vendo meu adesivo de San Diego, já acabei de colar no meu computador Aí eu comprei outro moletom porque eu trouxe um, uma unidade de moletom E está um baita frio, né Aí eu comprei o meu cartão postal, que vocês sabem que eu coleciono E comprei outro moletom porque eu estou usando esse aqui, eu já lavei ele antes Mas assim, não quero ficar usando um só, né E aí a gente foi na praia, andamos um pouco por lá, estava bem frio hoje, ventando bastante Mas a gente andou pela praia, aí a gente foi na loja, andou pela praia, encontrou os nossos amigos E agora a gente veio para casa, nós vamos cozinhar juntas, eu e as meninas, vamos fazer alguma coisa para comer E aí de noite tem... o pessoal vai fazer um esquenta aqui na... Eles vão para uma balada, eles vão fazer um esquenta aqui no condomínio A gente vai só para o esquenta porque a gente não vai para a balada não E é isso Olha esse jantar, é o nosso jantar mais chique Porque a gente estava comendo macarrão e ovo todos os dias E agora a gente vai fazer wraps Muito chique I need to check, I need to check a truck Gente, chegamos aqui em La Roya A gente pegou um ônibus Perto de onde a gente estava Na nossa acomodação, lá em Pibi Aí a gente veio pra cá Pegou um ônibus A gente andou uns 10 minutos Pra ir até o ponto O ônibus fez o trajeto de uns 20 minutos Super facinho, a gente desceu E agora a gente tá caminhando pra praia Pra achar os leões marinhos Que é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver os bichinhos lá Eu tô achando muito fofo aqui Mas foi super fácil, a gente veio com o Google Maps Tranquilo E aí o valor da passagem é R$2,50 Por pessoa, se você pagar em dinheiro Mas também tem um aplicativo que você pode Scanear o seu celular lá Você já deixa pago pelo aplicativo Mas o engraçado foi R$2,50 por pessoa Aí eu paguei os R$2,50 E o motorista deixou nós duas Passar, tipo, por R$2,50 Eu não entendi o que aconteceu Ele disse, ah, é isso aí Eu não entendi, tá? Mas enfim, foi isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Sem cachorros, sem álcool, sem contínu de gelas, sem fumar, sem campainha, sem música de novo, sem som. Música 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 Tem que esperar o momento perfeito, ó, pra conseguir descer. Porque às vezes a onda bate corte e você se mora inteiro. Então, ó, tá vendo? Agora tá de boa. Mas aí, ó, tá vindo uma onda. E tem um baita de um degrau. Então todo mundo fica esperando o momento perfeito pra descer. Aí a gente desceu. Aí tem umas pessoas que mergulham aqui. E os leões marinhos tão nadando junto. Tipo, eles nadam juntos, ó. Ali, aqui tem um leão marinho nadando e aqui tem um pessoal mergulhando vendo eles. Tipo, tem uma placa falando que não é, tipo, não pode chegar perto, né? Não é seguro chegar perto. Mas mesmo assim, tem um pessoal nadando ali. Mas aqui atrás a gente tem uma casinha de... Salva-vidas. Então, sei lá, né? Ele deve estar de olho. Mas tem um monte de leão marinho aqui. Saindo de lá, a gente... Como a gente pisou na areia ali, nós estamos lavando nossos pés nesse coiso público aqui. Tô lavando... Tô molhando toda a minha sandália, mas tudo bem. Mas é porque é cheio de areia. E aqui é um banheiro público. Aí, além de banheiro, tem essas coisinhas pra você linsar seu pé depois que você sai da praia. Por mais... Aí esse é o pequeno, ó. Ai, posso que eu caí? Esse é o pequeno. E eles também tem um grandão, ó. Tem um ponto aqui, ó. Pra você ver de cima. A gente tava embaixo. E aí, essa é a parte de cima. Tem um monte de leão marinho que fica aqui, ó. Nessa pedra. Mas também tem esse lado aqui, ó. E tem outros aqui. Tem um que acabou de deitar. Mas tem outros animais aqui também. Aí falaram pra gente do cheiro, né? Eu falei assim, ah, tá de boa e tal. Mas aqui mais perto deles, realmente, gente, o negócio sucede, viu? Muito bonito aqui, mas o cheirinho é complicado. Eu tô aqui no computador editando vídeo meia-noite. Ainda tenho lição de casa pra fazer. Aí de noite tava tendo uma festa aqui, a gente foi também. Conversei bastante com as minhas longmates. E agora tô aqui no computador terminando de editar vídeo. E vou fazer minha lição de casa. E dormir. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver aqui. Deixa suas sugestões aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.